Oi galerinha, galerinha do meu canal, esse vídeo vai ser coisas que acontecem quando a gente corta o cabelo Olha, meu nome é Antônio Wallace e você está no Antônio Wallace o Baby Se você gostar, deixa o like e se inscreve no canal Eu falei isso, não sei, bora Primeiro problema, é aquele problema clá... é aquele problema clássico Oh mulher, o bichinho como tá bonitinho, né? Oh, para de pegar na minha cabeça, velho, porra, que coisa chata Oh mulher, o bichinho tá grande, né? Tá grande, né? É aquele problema que a mulher fica... tudo bem, uma pessoa da minha família Não, uma pessoa da minha família fica pegando na minha cabeça, tudo bem, tudo bem Fica pegando na minha cabeça uma pessoa que não é nem da minha família Oh mulher, ele tá grande Por que você não pega essa mão e esfria no teu rabo? Isso é muito chato, velho, nossa, que coisa chata Oh, oh, bichinho como é bonitinho Oh, o bichinho, oh, o bichinho Ah, o que mano curra, pá? O que? Tá pegando na minha cabeça por quê? Não te der permissão? E sai da minha cabeça Olha, o outro problema é esse A pessoa vai ver que a gente cortou o cabelo E ainda tem a audácia de falar isso Cortou o cabelo, foi? Cortou o cabelo? Não, cortei não Oxe, cortei não Tirei o cabelo pra lavar, sabia? Tirei o cabelo, foi? Botei lá pra lavar A pessoa cortou o cabelo, foi? Cortou? Tá vendo que o nosso cabelo é pequeno? A vontade de falar assim, ó Eu cortei o cabelo? Não, rapaz, não Eu cortei minha cabeça aqui Dei o resto da minha cabeça pro cara O cara deu a dele pra mim Mas eu botei aqui O cabelo dele era pequeno Entendeu? Ah, pergunta besta Vai se foder Oh, pergunta chata É, mas é isso Se você gostou Deixa o like, se inscreva no canal E aí se fui Uh